em shoppings para, segundo participantes, doar, dar um beijo, rolar umas paquetas, pegar, gerar e se divertir. Segundo a polícia e autologistas, o mutual centro de compras e promover roubos e furtos. A lei do rolê conta, a constituição no artigo 5 garante o direito à propriedade e por serem equipados, os shoppings poderiam refrigir a entrada. Segundo o artigo 41 da lei de contravenções, quem pratica qualquer ato capaz de produzir tumor pode ser preso ou multado. A favor, os direitos de viver e de liberdade de manifestação previsto no artigo 5 da constituição pediriam limitações ao rolêzinho. Pelo artigo 5 da lei, definir crimes de preconceito, quem pedir acesso a estabelecimento comercial pode sofrer reclusão. Ok, aí nós temos essa informação aí, né, então essa questão de rolêzinho. Aí a gente vai para a página 15, que é para fazer a atividade, mas essa atividade é para depois e a gente vai ver conhecimento em teste. Aí tem uma dança aqui, né, o povo dançando, o povo dançando, e tem uma música aqui do lado, só que a música não apareceu. Lê aí para mim, João Vitor. Aliás, Rebeca, lê aí para mim a música aqui do lado, para dizer adeus. Para dizer adeus. Você apareceu do nada e você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais... Não quero chorar. Não dá para imaginar quanto é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Às vezes fico assim pensando, essa distância é tão ruim, por que você não veio para mim? Eu já fiquei tão mal sozinho, eu já tentei, eu quis chamar. Não dá para imaginar quanto é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Ok, obrigado, Rebeca. Aí nós temos aqui os exercícios, certo? O eu lírico dessa letra de canção da banda de Tanzi se expressa como? Aí a gente vai ver, né? Em primeira pessoa, sim. Deixa eu botar aqui a cor preta e a caneta mais escura. Sim, certo? Apenas como um observador, como alguém que está distante do ser amado também e como um amigo que dá conselho. Que dá conselho. Não. Aí a gente tem essas duas opções. A letra da canção para dizer adeus parece expressar apenas uma reflexão que o eu lírico faz consigo mesmo. Uma briga entre duas pessoas. Uma fala do eu lírico para a pessoa amada, que é essa, entendeu? E uma fala do eu lírico para uma pessoa de quem ele já não gosta e pretende se despedir. Não. Então, são essas aí que a gente vê que está ok, viu? Aí vocês vão ver aí, tá certo? Então, responde aí que eu já vou passar. Posso passar? Posso passar? Pode. Pronto. Passar. Aí tem a número 3, que do mesmo jeito diz, né? Você apareceu do nada. Ele pode significar que, nesse verso, que a pessoa a quem o eu lírico se refere surgiu de um lugar desconhecido pelo eu lírico. A pessoa a quem o eu lírico se refere chegou de repente, é essa. Ele diz, você apareceu do nada, então quer dizer que você apareceu de repente. A pessoa a quem o eu lírico se dirige era um ser de um lugar muito distante, também não. E a pessoa a quem o eu lírico se dirige era muito significante, certo? Então, aqui a gente tenta inferir ou colocar um significado para a palavra ou expressão. Então, a gente já vai para a próxima questão. Releio o verso. As vezes eu fico assim, pensando, essa distância é tão ruim, porque você não vem para mim, aí é cedo, é tarde demais. Esses três versos expressam o quê? Uma advertência? Não. Um conselho? Também não. Uma ironia? Pior ainda. E vai ser um apelo, certo? Um apelo. Um apelo. Gil, bom dia. Eu preciso tirar uma dúvida contigo em umas palavras da prova. Ontem eu tive um dia muito tumultuado, aí não deu para eu ligar para a tua. Aí eu queria saber de meio-dia se eu posso ligar para você. Pronto, meio-dia, viu? Assim que eu terminar a aula, eu vou ligar para você, viu? Tá, tá bom. Tchau. Aí. Isso, a gente faz a revisão para ver o que aqui tem palavras, se está certo ou se não está, viu? Nada, tchau. Obrigado. Aí vamos aqui. Já fez essa, vamos para a próxima. Releio os versos a seguir. Releio os versos a seguir. Não dá para imaginar quanto é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Aí no verso destacado, é cedo ou tarde demais, a figura de linguagem, assim, a figura de linguagem empregada indica o quê? Cedo e tarde são coisas diferentes. Então, é uma antítese. Como são antônimos, é uma antítese. Logo, é esse pontozinho aí, certo? Cedo e tarde são antônimos que na figura de linguagem é chamado de antítese. A figura assinalada, na questão anterior, ela expressa os sentimentos contraditórios que tomam conta do eu lírico diante da pessoa amada. Eu e sentimentos contraditórios. Aí vocês marcam aí. Aí vamos para a página agora, 18. Tocando em frente. Eu acho que eu já fiz esse exercício, não, Fernão? Rebeca, já fiz esse exercício? O da página 18, 6. Foi, né? Pronto. Eu fiz a página 19. Não. Pronto. Aí a gente vai fazer a página 19. Porque dessa aqui, eu lembro que a gente passou, eu passei até um vídeo. Ando devagar, porque já teve pressa. Pois é. Aí aqui eu lembro que a gente fez isso aqui. Aí vamos para a página 19. Texto 3. Canção de um dia de vento. Canção, essa aqui, ando devagar. Eu já tive pressa. Você já fez esse, Joãozinho? João Vitor. Oi, professor. Você fez esse da página 18? Professor, eu já fiz 18 e 19 as questões. Certo. Aí vamos para a página 19. Eu lembro que eu dei uma pulada na página. Essa aqui não vou fazer. Aí tem outro texto aqui. E aqui o livro, quando eu fui escanear, ele não apareceu. É uma janela aberta e o vento entrando. Aí, canção de um dia de vento. Mário Quintana. O vento vinha ventando pelas cortinas de Tully. Certo? Então, o texto é esse. Eu vou até diminuir e vou escrever aqui. O texto é esse aqui. Canção de um dia de vento. Certo? Isso aqui é o título da canção, do poema, né? Então, o poema, ele diz assim. O vento vinha... Vou botar aqui. O vento vinha... O vento vinha ventando. O vento vinha ventando, viu? Ele diz mais pelas cortinas de Tully. Pelas cortinas de Tully. Tully é esse tipo de tecido que está aí no texto. Certo? Aí, na imagem. Tully é esse pano meio transparente. Viu? Esse tecido meio transparente. Aí, aqui, nós temos repetição de V. Vê, Vê, Vê. Certo? Tê, Tê, Tê. Certo? Então, nós temos aqui repetição de sons consonantais. Ok? Aí, de sons consonantais. Aí, eu vou tirar daqui para a gente fazer as questões. Lembrar que tem som... Aqui, ó. Já está perguntando. Indique o recurso de linguagem. É o recurso que produz sonoridade nesses versos de Mário Quintana. São rimas? Não. Repetição de sons consonantais? Sim. Alternância de ritmo? Não. Repetição de palavras com o sentido? Não. O sentido produzido pelo recurso sonoro nos versos da questão... Da questão anterior, enfatiza o quê? A solidão do eu lírico? Não. Solidão da ideia de nenhum som, né? Movimento das cortinas? Também não. O barulho do vento? Sim. O barulho do vento que bate nas cortinas. O início de uma tempestade? Também não. Aqui não está falando de tempestade. Certo? Aí vamos para a página 20. Página 20. Deixa eu pegar aqui do lado do grafite. Aí eu... Hoje é 18. 18. 18. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 21. E aí vamos lá. Vamos lá. Aí tem agora a página 20. Página 20 agora. Página 20. Página 20, aí tem esse, deixa eu ver, página 20, aí do mesmo jeito, botei duas vezes. Página 20, é a realidade e imaginação na criação das palavras. Aí nós temos aqui, coesão e coerência nos textos. Então nós temos aqui a coesão, que a gente já ouviu falar, que é a ligação dos textos, para não haver repetição. E aí ele tem preposição, tem conjunções, que a maioria é conjunção, que se usa, advérbios e locuções adverbiais. Tem também os pronomes, que também faz referência a algo que já foi dito antes, a algo que vai ser dito depois, e eles evitam repetição desnecessária, como eu já dei até o exemplo. Maria foi ao shopping, Maria comprou pipoca, Maria foi ver o filme. Então, para não estar sempre repetindo Maria, a gente usa um pronome. Aí aqui tem esse texto, esse texto o João vai ler. Lê aí para mim, João. Lê esse quadrinho, essa tira. Está muito baixo, João. Ah, agora está melhor, agora melhorou. Parte 1. Essa história começa junto com os primos dos homens. Eles já tinham problemas que os... Garotas, pau... Uma história que existem. A primeira coisa para ajudar as garotas é mostrar a coragem. A coragem. Para isso, era preciso enfrentar animais selvagens, Mas, às vezes, isso não dava certo. Foi quando ele começou a pensar em algo menos perigoso para conquistar as garotas. E ele começou a estudar o comportamento dos animais. Ficava bonitão. Isso era o seguinte. Parte 2. Estão no papo. Claro. Menos tentativos não deram certo. Mas nem por isso o homem desistiu de se enfrentar. Mesmo que significasse dor. Imaginem só o sucesso que ele fez com o primeiro ursinho preso no nariz. Ah, ok. Aí nós temos aqui, olha, a questão, né? Sobre esse texto aí. E eles já tinham os mesmos problemas que os homens atuais. Qual é a função de eles? Certo? E eles aqui, ó. E eles? Eles quem? Né? Aí ele está se referindo a quem? Então, está se referindo a os primeiros homens. Então, refere-se ao termo anterior. Que é os primeiros homens. Precisa voltar aqui. Pronto. Então, essa é a resposta aí, viu? Vamos para a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Termine aí para a gente ir para a próxima página 21. Podemos. Vou passar, viu? Vamos para a próxima página. Próxima página. Joãozinho já leu e ele pergunta. Em paraíso era preciso enfrentar animais selvagens. Qual é a função do pronome demonstrativo isso? Retomar a ideia. Então, retomar... A ideia. Viu? Aí vocês escrevem aí. Retomar a ideia. Aí diz, assinar as alternativas corretas em relação ao trecho. Aí é a letra A, que o mais, ele inicia uma oração oposta. E a letra C, essa Czinha aqui, final. Letra C aqui, opa. Letra C, viu? Então, o mais, ele dá a ideia de oração oposta, de oposição, mas sempre vai ser oposição. E o outro pronome, isso, ele retoma a ideia anterior, né? No caso de enfrentar animais selvagens, para mostrar segurança. Então, termine aí para a gente ir para a próxima. Vamos lá. Vou passar para a gente ir para a questão 3. Então, na questão 3, aliás, 4, ele está falando desses dois pronomes. Isso, ele vai estar se referindo ao que vem antes, no caso, às primeiras tentativas. Então, esse isso vai estar se referindo às primeiras tentativas. E isso, que ele também coloca aqui, o mesmo isso, mas ele vai estar se referindo a se enfeitar. Então, nós temos aí, primeiro, refere-se a, refere-se às primeiras. Aí, pronto, segundo, refere-se a se enfeitar. Se enfeitar. Pronto. Assim, enfeitar. Então, nós temos aí a questão número 4. Um minutinho para vocês pegarem e fazerem aí. João lê aí o texto da parte 4 e a parte 5. João. Oi, professor. Página 22, parte 4 e parte 5. Gente, claro, com o passar do tempo, o homem procurou se enfeitar cada vez mais. Cada vez mais. Os colares, focar, curas. Cada cultura com seu enfeite. E assim, o tempo foi passando. Até chegarmos ao dia. Mais uma coisa não mudou. O homem procurou se for agradar. E vai ser sempre assim. Tchau, garota. E ele precisava contar toda essa história para ajustar o brinquedo. Ah, tá certo. Aí, vamos lá. Teve que falar da história todinha do homem para falar sobre o brinco. Aí, nós temos aqui, né? Essa história que João leu. Aí, tem os exercícios. Isso tudo entra para falar do brinco desse último quadrinho aí. Aí, ele tem aí, os exercícios. Certo? Exercícios. Cópia da história, adverbios e locuções adverbiais. Aí, nós temos às vezes. Certo? Às vezes. Dias de hoje. Sempre. Tudo tem aí no próprio texto. Então, sempre. Vou botar só esses dois. Aí, ele pede qual é a conjunção adversativa. Copie duas orações que tem a conjunção adversativa. Mas. É a conjunção adversativa. Mas, às vezes. É a frase que tem aí. Viu? Então, copie a soma. Copie do HQ. Frase ligada por uma conjunção aditiva. Que dá a ideia de soma. E eles já tinham. Vou botar aqui. E eles. Ou ficou feio. E eles. Já tinham. É a frase aí. Viu? E eles. Já tivinhos. E eles. E. 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 Amém. Amém. Certo? A gente vai... A próxima questão. Próxima página. Próxima página. Tá aí, ó. Relendo o trecho. Ele quer que... Aí, ó. Pronomes pessoais. O uso dos pronomes. Certo? A gente vai ver... Aqui. Eles já tinham... Eles já tinham... Eles já tinham... Eles já tinham... Eles já tinham os mesmos problemas que os homens atuais. Então, esse eles... Tá se referindo a quem? Aos primeiros homens. Certo? Ok? Com o passar do tempo... Com o passar do tempo... O homem procurou se enfeitar cada vez mais. Certo? Aí, aqui, ó. O homem... Falando dele mesmo. Cada cultura com seu... Com seu enfeite. Aqui, aqui, ó. É... De cada cultura. Cada cultura. Cada cultura tem seu enfeito. O homem continua se enfeitando para agradar as mulheres. Certo? É... O homem continua se enfeitando. Esse ser aqui, ó. Tá se referindo a ele mesmo. Viu? Aí, você pega... E... Copia aí. Que a gente já vai para a próxima página. A gente ainda vai passar aqui. Frase, oração e período. E... Continuando. Professor. Oi. O senhor passou para o livro pequeno, porque é o livro grande e não tem mais contato. Conteúdo ou ainda tem? Ainda... Não é que tem conteúdo. Só tem poucos exercícios para a gente fazer. E aí, a gente tá fazendo esses exercícios aqui. De revisão do ano todo, viu? É... E tu tá criando passarinho aí no teu apartamento, é? Não, professor. Não, professor. Porque eu tô na casa da minha tia. Porque hoje a gente acordou de 5 e 10 da manhã. E a gente chegou aqui de 6 e por aí. Tu tá na casa da amiga? Da minha tia. Ah, entendi. De Mangabeira 2 a Mangabeira 6 andando com a pé. Eita! Tu saiu de casa que hora, Joãozinho? De 4 horas da manhã, foi? 5 e 10, professor. Ave Maria, que esse menino acorda de madrugada. Deus me livre, Eduardo. Essa hora eu ainda tava dormindo. Professor, irmão, os pais que acordam de 1 hora da manhã pra fazer café? Eita, Jesus. E ele passa o dia dormindo, é? Ele passa um pedaço do dia dormindo, é, João? Às vezes, professor, quando eu fico com muito sono de tarde, eu dormo boa tarde. Mas também, na noite, eu fico acordado a noite todinha. Eu também sou assim, se eu dormir à tarde, eu não consigo dormir à noite. Eu vou dormir muito tarde da noite. Ó, eu vou passar agora, certo? Vou passar essa parte aqui. Aqui é pra gente marcar. Vou marcar só, viu? É, esse aqui é essa, essa letra aqui, e essa letra aqui. Pronto. Viu? Aí, vocês marquem aí, essas duas. E a gente vai fazer uma revisão sobre frase, oração e período. Ok Aí agora vamos fazer a revisão Sobre frase, oração e período Eu disse pra vocês Que a frase Eita, ficou lá embaixo Vamos pra cima Ok Olha, eu disse pra vocês que a frase É um enunciado com sentido Certo? Se ela não tem verbo É chamada de frase nominal Ela não tem verbo Se ela tem verbo, é chamada de frase verbal E se essa frase verbal Que tem um verbo Ela pode ter Um verbo ou mais de um verbo Quando tem mais de um verbo É chamada de locução verbal Certo? Se o núcleo do sujeito É um só É chamado de período simples Aliás, se tem um verbo É chamado de período simples Se tem mais de um verbo Certo? Aí ele é chamado de período composto Entendeu? Então essa é a revisão sobre Praze, oração e período Aí nós temos os exercícios aqui Pra fazer na próxima parte Certo? Deixa eu soltar aqui a data Aí agora a gente vai pra página 24 Aí você vai dizer se a frase é verbal Ou se a frase é nominal Certo? Aqui, ó Lembrar, se tiver verbo Frase verbal Se tiver sem verbo Frase nominal Então aqui, ó Essa história começa junto com os primeiros homens Aqui tem um verbo Então é uma frase verbal Frase verbal Ficar bonitão Aí aqui nós temos o verbo ficar Então frase verbal Eis o segredo Aqui não tem verbo Aqui não tem verbo É frase nominal Estão no papo Aí aqui tem um verbo É frase verbal Claro Não tem verbo Então é uma frase nominal É Aí Só um minutinho mais Quatro minutos pra terminar A gente tá aqui Falar com o professor Então é uma frase Pronto, aí nós temos aqui a outra frase, usou colares Então, com o verbo usar, o verbo aqui usar, é uma frase verbal Cada cultura com seu enfeite, cada cultura com seu enfeite Aqui não tem verbo, é uma frase nominal, certo? Então, façam aí que a gente vai passar para o próximo conteúdo Deixa eu ver se a próxima aula é com vocês Então, assim que terminar É o mesmo link, você entra para a gente terminar aqui o conteúdo, viu? Ivone caiu, só tem vocês três, tem nada não Eu dou aula a um, se tiver um eu dou aula Certo? Aí a gente vai seguindo aqui Minha prova estava ótima? Estava nada, era difícil Eu não sei por que vocês estavam... Estão dizendo que estava ótima Está não, Samantha, viu? Parabéns Hoje, o texto... qual foi o texto que eu coloquei o primeiro? Foi o primeiro beijo? Tem um texto lá bem difícil, da literatura Olha, diga se o período é simples ou composto Pois, parabéns, viu? Vocês estão muito bem Porque eu botei uma prova bem difícil ontem Vou fazer por partes Mais uma coisa não mudou A gente tem que ver quantos verbos tem Se tiver um é período simples Se tiver mais de um é período composto Mais uma coisa não mudou Aqui é o verbo Período simples Certo? E ele precisava contar com toda essa história Para justificar Período composto Com o passar do tempo O homem procurou se enfeitar Período composto Certo? Período composto Procurou se enfeitar Aí agora foi quando Ele começou a pensar E a conquistar Período composto Mesmo que isso significasse Período simples Viu? Aí Viu? 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 Viu?